Bom dia pessoal no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como a gente sabe se a polinização da rosa do deserto deu certo mas por enquanto eu quero mostrar para vocês essas belezas olha que linda que estão gente são rosas mas são muito bonitas olha olha que linda estão todas florindo essa daqui é a black é uma negra olha o tamanho do botão logo eu terei uma flor muito grande aqui essa aqui é uma vermelha também são enxertos que eu comprei muito bonita essa flor olha então quase todos com botão muito linda mas como saber se a polinização deu certo pessoal demora um pouquinho depois que a flor cai a gente percebe olha que eu vou tentar focar a gente percebe que a haste olha aqui fica durinha e nesse caso aqui ó ela já começou a se formar lá dentro não sei se vocês consegue perceber aí que uma parte já está mais crescendo mais crescida da vaso desse lado aqui desse lado está mais crescido isso significa que ela só está se formando então essa que deu certo essa aqui ainda não dá para saber muito bem essa daqui parece que deu certo também porque ó percebam que ali ficou um pontinho tá vendo aqui tem um pontinho aqui tem um pontinho aqui tem um pontinho aqui tem um pontinho no meio e aqui ela já aparece a divisão provavelmente essa aqui também é uma vagem que vai se formar essa aqui ainda não dá para saber talvez ela ainda vai cair essa aqui ó ó essa aqui essa aqui também provavelmente deu certo pelo detalhe ali dela já estarem mostrando a separação tá vendo Então a gente pode definir por isso Olha, quando ela logo cai a flor e ela murcha assim Ou ela fica mole Você pode passar o dedo assim que até sai O broto que já está soltando, já está perdendo a seiva Ali já vai cair Essa não deu certo Tem outra flor aqui, eu quero mostrar para vocês Essa daqui demora, faz mais ou menos uns 10 dias que a flor caiu E ainda está assim Vou tentar focar aqui Está vendo? Essa aqui também deu certo Já está mostrando ali a vagem crescendo e se repartindo Essa aqui embaixo Tem outra aqui Também Deu certo Está vendo? 10 dias Esse é o sinal de que a polinização deu certo Então muitas das vezes a gente fica em dúvida Se deu ou não deu certo Então esses são os sinais Que você já pode comemorar E prova que isso deu certo Eu vou mostrar para vocês Assim que essa vagem já despontar para frente Daqui uns dias Daqui uns dias eu faço outro vídeo Para confirmar Para vocês terem certeza Para vocês já conseguirem verificar Quando deu certo a polinização da rosa do deserto de vocês E Tem que ter um pouco de paciência Depois que a flor cai Ainda demora uns 10 dias Para a gente ver aquele sinal ali Agora imagine para ver a vagem Rosa do deserto é uma planta linda Mas que é demorada Que precisa de paciência E muito amor Pelo motivo dessa plantinha Para ela nos alegrar Mas elas são assim Cada dia elas nos mostram uma novidade E agora eu quero mostrar para vocês As minhas Abridal Olha como está O broto da bridal Olha pessoal Que lindeza Esses botões Uma, duas, três, quatro, cinco, seis flores aqui Já posso contar Que linda Muito linda Essa planta Está há poucos dias Plantada nesse vaso Já chegou com o botão E está indo Muito bem E essa é a Blue Boy Ainda não apareceu o botão Mas está muito bonita Cheia de folhas Esse é o vídeo Que eu trouxe com carinho Para vocês Espero que gostem Deixe o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau